Araújo consegue abrir para o Ronaldinho, está livre, Ronaldinho por cobertura! GOOOOOOOL! É do Atlético! Ronaldinho! Ronaldinho fazendo o segundo dele! A massa reverencia Ronaldinho Gaúcho! Araújo achou o Ronaldinho livre do jeito que ele sabe e do jeito que ele gosta! Olha que toquinho! Toquinho mágico! Campestrine saltou e não achou! Um lindo gol de Ronaldinho Gaúcho! Um gol de quem conhece como poucos! Um gol de quem toca na...